Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estilo, uma programação privilegiada. Vamos homenagear quem? A Páscoa. Esta semana agora, no transcorrer desta nossa programação, sexta-feira santa, Páscoa, nossa, tanta coisa se passou no passado, tanta coisa no presente. Vocês vão acompanhar uma entrevista com um novo integrante aqui do salão sobre massagem, depilação, sobre limpeza de pele, super gostoso, vai conhecer todos os serviços que o Gilson vai e já está executando aqui dentro da empresa. Também um quadro especial sobre serviços, as novas tendências de cortes, novas tendências de coloração agora no inverno. Ditos ou verdades, veja só que interessante, é muito importante você saber agora no inverno o que deve ou não fazer no seu cabelo. O programa está recheado de coisas boas, vale a pena você não só assistir, também como vir aqui no salão e conferir. Segue aí para você então o programa Estilo. Olha que alegria, você que acompanhou o programa Estilo e o Salão de Lucimar Cabelereiro, uma grande novidade para você fazer parte também agora, um pouco mais, e você que não faz parte aqui de vir conhecer os nossos serviços, é uma incrível oportunidade para que você realmente venha conhecer alguns serviços a mais aqui no salão. Vamos apresentar o novo integrante aqui na equipe, com muito orgulho, um profissional capacitado, gabaritado, conhecedor de muitas áreas, dos quais iremos apresentar para vocês agora. Gilson, seja bem-vindo ao salão e ao programa. É a primeira vez que a gente vai conversar. Seja bem-vindo, que você tenha muito êxito, muita alegria, muitos clientes, que você se sinta super bem aqui junto a gente. E conta um pouquinho para começar um pouco, antes de nós sabermos todas as suas especialidades, como surgiu a ideia do Gilson querer trabalhar nesse universo da moda, da estética, da vaidade. Seja bem-vindo ao programa Estilo. Boa noite, Lucimar. Agradecer a oportunidade de poder fazer parte dessa equipe, já de trabalho há muitos anos em Santa Maria. Então, a ideia de trabalhar nessa área mais estética vem desde criança. Desde que era pequeno, meu sonho era trabalhar com essa parte bem corporal, facial, enfim. Então, hoje, eu estou trabalhando com limpeza de pele, massagens em geral, terapêutica relaxante, pedras quentes, mais a parte facial, hidratação facial também. Começamos pela parte do rosto. O que tem de diferencial e qual a idade que normalmente as pessoas já podem começar a trabalhar, a cuidar da pele? E que tipos de pele, mais ou menos, normalmente, as pessoas vêm buscar este serviço, dessa limpeza? Se é esfoliação, se é só hidratação, se tem, como é que a gente chama, sucção do cravo? É uma extração do cravo. A partir de 10, 12, 14 anos e sem limite. Fala um pouquinho, então, desse universo inicialmente facial para a gente. Então, geralmente, a gente acaba indicando, por exemplo, a limpeza de pele, né? Para pessoas a partir de 12, 13 anos, que é bem aquela época onde começa a surgir cravos, espinhas, mais oleosidade no rosto. Então, a partir dessa idade, a gente já começa a trabalhar com a limpeza de pele, né? Para fazer essa remoção de sujidades, do cravinho em si, fazendo a extração em si, não só fazendo aquela higienização, né? Que muita gente, às vezes, acaba confundindo, né? E a partir de 12 anos já é uma idade bem interessante para... Eu tenho lido bastante que os hormônios, a parte sexual, começam a difundir ainda mais e a oleosidade e a pele começam a se transformar. E essa criança adolescente, ela começa a botar um corpo mais agregado ali devido a toda essa estrutura que ele vai crescendo e aí começam, então, cada pessoa, tanto da alimentação quanto genética, as peles começarem a apresentar esses resultados de uma necessidade de cuidados, né? Então, a criança, normalmente, o adolescente, que hoje 12 anos já é um adolescente, a gente nem pode mais nem chamar de criança, ele já vem para o salão, você já faz algumas pequenas extrações nesses cravos, normalmente, ela leva quanto tempo para retornar fazer uma nova avaliação? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem clientes minhas que têm a pele muito congestionada, com muito cravo, com muita oleosidade, que vem uma vez ao mês. Outras pessoas, a gente recomenda pele mais seca, por exemplo, a cada 3 meses, mais ou menos. Então, isso varia de pessoa para pessoa, não é uma regra, né? Então, a gente tem que acompanhar para ver, né? E o procedimento que você faz? Você faz a limpeza, você faz uma esfoliação, faz hidratação, faz cauterização? Como é que é o processo de uma limpeza de uma pessoa que tem um pouco de problema ali, de ter que fazer extrações? Tá, então, primeiramente, a gente sempre começa com uma higienização do rosto, né? Higieniza. Aplica bem, aplica alguns produtos para dar aquela quebra na primeira camada da nossa pele, né? Para facilitar os processos posteriores, né? Sim. Depois a gente faz uma emoliência, esfolia, no caso, né? Faz a emoliência. Para poder fazer a extração. Isso, para facilitar toda a extração. Para poder amolecer, digamos assim, bem abertamente. Exatamente. A gente parte para a extração manual mesmo, onde a gente retira todos os cravos, espinhas, né? É melhor ainda manual, né? Sim, sim, com certeza. Eu prefiro. Claro. Após a gente utiliza a alta frequência, que ela tem a função bactericida na nossa pele, porque a gente sabe que a espinha é uma contaminação bacteriana, então esse aparelho vai ajudar a inativar essas bactérias, né? Posteriormente, a gente utiliza ainda uma máscara calmante para a pele, porque como a extração em si, ela já é um processo que agride a pele, então a gente sempre vai tentar acalmar após essa extração. E então a gente finaliza com algum produto, se ela tem muita acne, né? Algum secativo. Exatamente. Algum secativo e filtro solar. Basicamente é isso. Vamos sair... Vocês observaram que é bastante intenso, é super bacana, vale a pena você vir. Você que vê o seu filho e adolescente, muitos aparecem ao redor do nariz, dos lados, e não necessariamente só na face, pescoço, ombro, costas, isso tudo você pode vir fazer que o Gilson também vai dar uma atenção especial para você. Mas agora a gente vai fugir do rosto. Vamos para o corpo, porque o corpo é muito intenso na parte da massagem. Depois nós temos ainda a parte da depilação. Então fala assim para a gente, um pouco generalizado, quais os tipos de massagens que você faz e, em poucas palavras, a importância de cada uma delas? Então eu trabalho com a massagem terapêutica, a relaxante, muito relaxante, né? O principal objetivo dela é fazer o relaxamento. Bom demais, né? Exatamente. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba tensionando, ficando mais tenso, mas... Então na massagem relaxante a gente vai tentar tirar essas tensões, deixar a pessoa realmente relaxada. As pedras quentes também puxa bem essa parte de relaxamento. Só a gente utiliza, além da massagem manual, a gente utiliza as pedras quentes. Então uma massagem extremamente relaxante. E nós temos também a massagem relaxante com óleos essenciais, onde a gente utiliza, então, alguns óleos para causar esse relaxamento ainda mais profundo. Então a gente trabalha com a massagem modeladora, onde a gente vai tentar melhorar as medidas corporais do cliente. Funciona mesmo? Funciona, funciona. E é como eu sempre digo... Elas não podem ser que nem o Cimar, não persistente, né? Exatamente. E é como eu sempre digo, são três pilares. Não vai adiantar tu fechar um pacote, por exemplo, em massagem modeladora, redutora, se tu não tiver uma alimentação balanceada, se tu não praticar algum exercício físico, porque uma coisa vai puxar a outra. É um complemento. É um complemento, exatamente. Então anexar sempre as três que tu vai ver resultados sim no final do pacote. Também o trabalho com a parte de drenagem. Às vezes pós-viagem, dia a dia, às vezes muito corrido e tudo mais, a gente acaba tendo essa retenção hídrica. Então na drenagem linfática a gente consegue fazer essa eliminação de líquidos do corpo. Como vocês estão acompanhando, nós fizemos todo um trabalho facial, que você, independente da idade, a partir dos 12 anos, você já pode começar a trabalhar e vir até aqui. E ao mesmo tempo, você já tem todo um processo de corporal. Desde correções de medidas, relaxantes, pedras quentes e muitas outras mais que você pode vir aqui conversar com o Gilson aqui no salão. Faça uma consulta. Venha só fazer um diagnóstico, vir aqui conhecê-lo. E para realmente, para ver qual o melhor tratamento para você. Agora a gente vai falar um pouco sobre algo que em Santa Maria, creio eu, que são pouquíssimos os lugares que vai oferecer esse tipo de serviço. Depilação masculina. Olha só que interessante. O homem, depois que deu um boom das barbearias, felizmente, ele está mais veidoso, ele se cuida bem mais, e ele procura bastante toda essa parte da estética. E agora, começando a modelar o corpo, tanto no verão e em todas as estações do ano, ele gosta de se expor um pouco mais. E para isso, uma boa depilação faz toda a diferença, até para mostrar os músculos. Enfim, como é que funciona esse atendimento na depilação masculina, que é bárbaro em Santa Maria, que poucas as pessoas fornecem esse tipo de serviço? Então, a depilação masculina, a gente trabalha com a depilação com cera, onde a gente sempre vai escolher, no caso, o cliente vai escolher a região que mais... não está se agradando muito, e a gente faz essa retirada desse pelo. Então, ela é por regiões, pode fazer só perna, pode fazer só abdômen, costas, braço, axila, virilha, corpo todo, exatamente. Então, você que está assistindo a gente, observou que o Gilson, ele veio para agregar, ele tem um vasto conhecimento de todas essas áreas, e ele veio a poder ajudar a você, num único dia, você pode vir fazer uma limpeza de pele, fazer uma boa depilação, e depois uma boa massagem para depilar, por causa da... Tem uns que dói um pouquinho, né? Não é dizer que não dói, porque dói um pouquinho. Tem em algumas regiões que tirar o pelo também dói, principalmente quando tem bastante, ou pelo resistente. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por todas as informações e colaborar, o cliente com certeza e o telespectador aí do programa, agora ele vai conhecer um pouco mais do teu trabalho, além dos que já conhecem, para que eles possam vir aqui, então, alguma recomendação, algumas considerações para as pessoas que estão nos assistindo? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder integrar a equipe de vocês. Se vocês quiserem também me seguir nas redes sociais, é arroba espaço Gilson Parússola, mexo mais no Instagram, mas tenho a página no Facebook também, ali a gente está toda hora postando novidades, curiosidades, às vezes a gente lança alguma promoção, enfim, ali está sempre bem atualizado. É, o importante é que vocês venham até aqui, ele tem alguns olhos, algumas coisas que ele também vende aqui dentro, mas para isso, essa curiosidade a gente vai deixar para que vocês venham realmente conhecer o trabalho do Gilson. E como eu disse, fazendo o diagnóstico, ele vai saber o que fazer, aonde agir, como atuar, e qual a melhor massagem para aquele momento. Às vezes a gente está estressado, às vezes a gente correu demais, às vezes a gente chegou de viagem, e aí ele vai apertando um pontinho mais estratégico aí para a gente poder dar uma boa relaxada. Gilson, mais uma vez, obrigado pelo carinho, atenção de você, seja realmente bem-vindo aqui. Os clientes já estão comentando de você, poucos dias, aqui estás conosco, e agora as pessoas então vão tomar mais conhecimento ainda de você fazer parte da equipe. E semanalmente a gente vai dar algumas dicas aí com o Gilson, sobre a própria limpeza de pele, sobre cuidados, sobre cremes, sobre como trabalhar as mãos e as massagens, a elasticidade da pele. Não pensa que com 12 anos, é muito cedo, não é não. A gente tem que lembrar que cuidar da pele agora, quando estiver lá nos cinquentinha, 60, faz muita diferença. E como faz para o músculo da pele não cair, né? E a creme e hidratação. Principalmente as descendências de italiano, mais do que o alemão, a gente é bem franzinza, e aí hidratando bastante dá uma boa redução, sem ser necessário dos bisturis, né? Então, segue aí o programa com mais informações, e seja bem-vindo ao Gilson aqui no salão. E o detalhe, Gilson, para seguir você, Paruso? Parusulo, com dois S's. Parusolo. Isso aí. Ó, Parusolo, com dois L's para você poder seguir. 3026-0003 é o nosso telefone. Serrafim Valandro, 11-02, para você poder chegar até aí. Segue aí. Esse quadro é super bacana. Mitos ou verdade? Verdade ou mitos? Pois é. Agora, nesse período de inverno, o cabelo fica mais oleoso? É mito ou verdade? É verdade. Pois bem, a gente, dificilmente a gente vai conseguir lavar o cabelo com água fria. Certamente, iremos colocar água morna ou quente, ou escaldante, que é extremamente errado. Aí, em contato com o couro cabeludo, e nós estimularmos esta massagem no folículo, nesta raiz, no pelo, de uma forma em geral, é claro que vai salientar bem mais a parte seborreica. Então, essa oleosidade, ela vai transcender ali nesse movimento do couro cabeludo, e, às vezes, a gente não remove o suficiente, ou dorme com ele levemente úmido, e aí tudo é um problema. Mas, é verdade, fica mais oleoso sim. Mito ou verdade? Deve ou não cortar os cabelos no inverno? Muita gente diz assim, olha, o inverno inteiro não precisa cortar cabelo, porque é mantas, as coisas mudam, a gente usa botas, a gente usa casacos, cachecol, o cabelo já vem de uma estrutura de um corte diferente, e aí? Essas pontas, precisa ou não? Gente, precisa sim. É mito. Tem que cortar as pontas, porque essas pontas, elas tiram toda a apresentação estética do cabelo, para o desenvolvimento da saúde toda do fio, a apresentação estética dele, então, realmente, ela começa a bifurcar, e a gente precisa fazer com que essas pontas sejam aparadas, no máximo do máximo, dois meses e meio, a gente precisa fazer uma manutenção do corte do cabelo. É bastante questionável, mas é mito ou verdade? O cabelo cai mais no inverno, do que no verão, ou outras estações? Pois é, de acordo com os dermatologistas, sim, é verdade, não é mito não, ele cai mais. Os dias passam a ser mais curtos, temos menos luminosidade, menos fortalecimento do fio, o dia não é mais tão longo, com o calor em massa, a gente agride ele, a gente leva mais tempo para lavar, coloca água quente, ou seja, as agressões são bem mais intensas, e pelo fato dessa falta de luminosidade, também ele tem um enfraquecimento muito grande. Então as pessoas, de uma forma em geral, sentem mais essa dificuldade, fazendo com que esse cabelo caia com mais frequência. Então é verdade. E aí gente, a água quente é o vilão de machucar o cabelo ou não? Mito ou verdade? Verdade, óbvio, a água quente é o vilão sim, ela resseca, ela desidrata, ela faz com que o fio de cabelo realmente perde as proteínas, perde toda aquela queratina, e você massageando com a lavagem da água quente, realmente vai fazer perder toda essa proteína, resseca muito. Então uma atenção especial no inverno, é tratar e devolver toda essa, esses óleos essenciais que envolvem toda a cutícula do fio de cabelo, que se faz necessário, principalmente esta umidade. Recomenda-se, sei que é difícil, mas recomenda-se você se banhar, e na hora de enxaguar o cabelo, caso consiga dar de morno a frio, os últimos jatos d'água vai ajudar a fazer a selagem deste fio de cabelo para manter essa hidratação. Mas é verdade, a água quente sim, danifica e muito. Vocês conhecem o shampoo a seco? Pois é, há uns anos atrás, deu aquele boom no mercado, o shampoo pequenininho, põe na bolsa para viagem, raiz oleosa, você passa, dá aquela enganação, e agora no inverno? Muita gente gosta de passar o shampoo a seco e ficar vários dias com frequência, sem lavar, para não ter problema aí de molhar o cabelo e ficam com medo. Dá problema? Sim, gente, não é mito não, é verdade. Dá problema, por quê? Você usar ele com frequência, ele vai abafar, vai criar caspa, vai dar esse problema da oleosidade, ele não vai deixar o bubo respirar. Por quê? Porque ele tem o poder de fazer o ressecamento, você cria uma película ali em cima, onde você abafa o bubo e realmente não vai deixar produzir nada, fica seco. Então vai dar um problema de queda, vai dar um problema de danificação do fio de uma forma em geral. Então, se usa ele em momentos pontuais. Em alguns momentos, quando você tem um evento, ou quando realmente você precisa de uma apresentação melhor e o seu cabelo não está em condições, aí você usa esse shampoo. Então em momentos pontuais. Mas não tenha como hábito de frequência para não lavar o cabelo. Você faz necessário a limpeza assim do couro cabeludo. Pessoal, agora no inverno, a gente sabe que nós não podemos dormir com o cabelo molhado e nem sair com o cabelo muito molhado. Porque o cabelo molhado, ele dá mais elasticidade. Tendo mais elasticidade, você dormindo, com a fricção no travesseiro, ele vai arrebentar, ele vai quebrar mais. Por incrível que pareça. E o uso do secador constante vai dar problema nisso? Não, gente. Não dá problema. Claro, exceto algumas ressalvas. Quais? Para você usar secador todo dia, não tem problema. Mas usa sim para cada tipo de cabelo, o seu óleo protetor, um hidratante, um protetor térmico. Eles são especializados para proteger o fio dos aquecimentos e do secador para com o contato às cutículas do fio do cabelo no momento que você vai selar esta cutícula. Então pode usar sim não afoga o bico do secador junto aos fios porque senão daí você vai queimar com certeza não só vai queimar o cabelo como você vai queimar o motor do secador porque você abafar ele não vai respirar ele não vai ventilar e aí são dois problemas o secador e mais o teu cabelo que vai danificar. Então é problema como eu disse certas ressalvas não, não é problema. Pode usar diariamente o secador mas use um protetor e depois de terminar de secar use um óleo silicone um de argã os produtos sem enxágue um leave-in sem enxágue pode usar sim sem problema nenhum que você vai estar tratando esta fibra esta textura toda do fio do cabelo ok? Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso que é bacana. Mas esse quadro, agora bem pontual, vamos falar de cortes. O que é uma tendência de corte depois de vindo de uma feira internacional? Uma tendência de corte agora para a estação de outono e inverno, em especial inverno, é de acordo com o que você usa, aonde você vai usar e de que forma você vai aceitar em usar. Está na moda curto, médio ou longo. Depende da estética e depende do visagismo de uma forma em geral e do contexto de você. Isso que realmente é a moda. Os curtos, todos refilados de um lado mais curto e de uma franja mais alongada, com bastante pomada, está muito em evidência, é maravilhoso. Os chanéis levemente em pontas, desfiados, estão em alta. Muita franja, janelinha que falam, os desfiados, os mais irregulares, nada muito certinho, está muito em alta. Ou seja, o long bob está em alta também, mas nada preciso, nada geométrico. Veja bem. Porque tudo que se trata de inverno, a gente está falando de mantas, de casacos, cachecóis, de botas, de roupas pesadas, de muito contexto no corpo da gente. O cabelo não tem como ter uma precisão. Ele precisa estar irregular. Por quê? Porque também você, às vezes, vai usar uma touca de lã. Então, o cabelo nada é preciso em nenhum desses fardamentos. O cabelo, as franjas, os desconectados, os refilados, os irregulares, é o point que a gente vai usar realmente em todo o inverno, devido ao contexto. Então, como você vai usar uma touca e um corte preciso? Como você vai usar uma manta, se aí você tem cortes retos e ele fica em pontas? Não, o cabelo tem que ser desconectado. Ou seja, no chanel, no arredondado, no V, no médio, no longo, no long bob, no pix, ele tem que ser desconectado. Veja que doçura. Que coisa boa você ter um cabelo assim. Cores irreverentes. Inclusive o preto. Por incrível que pareça, a gente normalmente não gosta de acentuar muito o preto, mas o preto também está potente agora nesse inverno. E aí Música 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 Pois é, nesse clima das crianças que vocês vão acompanhar conosco agora Uma linda mensagem pela Sheila sobre a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo Onde vai contar a história, o porquê da Sexta-feira Santa, que Jesus morre por nós E depois o domingo na celebração da Páscoa, ele é ressuscitado Então acompanhem conosco um pouco dessa doçura toda, dessa história de quem morreu por nós Que a Sheila vai falar pra vocês agora, acompanhem aí Feliz Páscoa! Manda beijo! Feliz Páscoa pra todo mundo! Música 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 Páscoa é tempo de Páscoa, momento de celebração da vida em família, mas também de reflexão e mudança Páscoa é sinônimo de renascimento, de renovação A Páscoa é uma data que simboliza o triunfo da vida, sobre a morte e do amor sobre o ódio É a época ideal para refletir sobre o verdadeiro significado da vida e sobre a importância do amor A Páscoa é assim, tempo de celebrar o amor e o triunfo de Cristo Mas também de refletir, de renovar e mudar para melhor, tal como ele nos ensinou Páscoa é renascimento, é passagem, é mudança, é transformação É ser de novo um mesmo ser, que recomeça pela própria libertação Fica para trás uma vida cheia de poeira e começa um novo caminhar Cheio de luz, de fortalecimento e de esperanças renovadas Nesta época, celebramos a vitória do amor do nosso Salvador Que se transformou em triunfo sobre a própria morte Desejamos que todos os sonhos de amor e paz triunfem sobre qualquer dificuldade Que os sinos toquem para que o mundo escute Que todos os corações se alegrem Que todo sorriso se abra de felicidade Pois está chegando a Páscoa E como a Páscoa é tempo de amor, esperança e renovação Desejamos que esses lindos sentimentos encham nossas casas E permaneçam em nossos corações para sempre E nesse espírito, esperamos que suas vidas renasçam Carregadas de doces, surpresas, com muito amor, muita paz Muita saúde e muita luz Fizem casca O beijador e a juíza Coelhinho da Páscoa Que trazes para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos Ah, eu quero coelhinho Você pode trazer coelhinho para mim, né, Júlia? Os clientes podem trazer coelhinhos para a gente Ah, que judiaria Nosso programa já está terminando Contando um pouco da história da Páscoa Que lindo na mensagem da Sheila A gente deseja a você, cliente, amigo A doçura do chocolate E a doçura do tamanho do carinho que o programa E nós, da equipe de Lucimar Todos temos por vocês nessa Páscoa Onde a gente deseja muita saúde Muito amor em família Prosperidade Saúde, 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 saúde E que a gente esteja sempre junto de vocês E vocês junto com a gente Acompanharam quadros aí maravilhosos De cortes, de químicas Que trouxemos quentinho agora Na Feira Internacional de São Paulo Da onde nós passamos alguns dias lá E também a graciosidade das crianças De a mensagem do Gilson Dos serviços novos E, quer dizer, Júlia? Feliz Páscoa? Feliz Páscoa! Essa garotada é tão boa Então um beijo carinhoso para vocês Mais uma vez Feliz Páscoa a todos Na próxima programação Certamente teremos muitas novidades E surpreensas para vocês Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!